Meu nome é Tembi, eu sou bailarina, coreógrafa de Belo Horizonte e estou me apresentando aqui no Happening, no Panorama, no Centro Cultural Helio de Sica. Meu trabalho sempre tem me relacionado à música, desde 2000 eu trabalho com o grivo e sempre essa vontade de ter uma trilha que eu pudesse modificá-la, assim, né? Esse desejo foi se intensificando desde o último trabalho, que a gente tinha um chão, que eu tocava esse chão, a partir de uma instalação que se chama Alarm Floor. E aí o desenvolvimento disso era agora assim, estava restrito só tocar no chão, né? Então comecei a... conheci o Manuel Guerra, que é um matemático que desenvolveu esse software e estava super disponível para criar essa história, assim, de tocar no espaço, né? E começamos a desenvolver em janeiro desse ano, numa residência na Bélgica, com uma bailarina de lá, Dorotê, e o Matias, que é um músico. Os dois agora estão morando em Belo Horizonte e... Então depois desse ato, né, a gente começou a trabalhar juntos, aí paramos e agora a gente está voltando a trabalhar juntos. A próxima versão vai ser em dueto com a Dorotê, que é muito legal, que ela já tem esse trâmite com tecnologia também e com música. E aí a ideia foi essa, assim, né? Conseguir desenvolver um sistema que pudesse ser tocado no espaço. Aquele é o Matias, ó. Pega ele ali. Matias fez a primeira versão lá na Bélgica. E tinha uma coisa muito legal que a gente fazia lá, foi super experimentação mesmo, assim, né? A gente começando o Manuel, desenvolvendo o sistema. E funciona demais trabalhar em residência esse tipo de projeto, que tem, né, um matemático, músico, dançarino. Então quando você consegue ficar duas semanas ali, imersão completa, muda completamente, assim, a qualidade. Mas ao mesmo tempo é como se fosse aquela overdose, né, de informação. Então parece que é como se desde janeiro até agora, eu estou começando a entender como que funciona isso para realmente poder compor. Porque a na Bélgica é aquele supetão, assim, não tem esse sistema, mas e aí? O que você faz? Você mal reconhece esse som? É como você aprender a tocar um instrumento, né? Então estou super encantada com esse trabalho e a gente vai continuar agora para o Vamos Dança. A gente ganhou um programa de pesquisa, que é super bacana, assim, né? Não precisar ter esse compromisso. Estou falando demais. Não, pode falar. Pode falar, é ótimo. Não precisar ter esse compromisso realmente com o espetáculo. Porque desse trabalho foi gerada uma instalação. Porque a gente ficou duas semanas numa galeria. Então também cada vez isso está me interessando mais, assim. Ter essa possibilidade da performance que a gente pode compor, mas ao mesmo tempo ver como que o público lida com isso, assim, né? Então, um sistema que pode ser super especializado como composição, mas que isso também acorde essa sensibilidade para o som e para as possibilidades corporais que ele nos diga. O que você tem, pode experimentar, que a ideia é para experimentar, sentir um pouquinho, assim, como o que é. e para em? E aí E aí E aí E aí E aí Amém. 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 A gente já quis usar sensor de respiração, que mediu o batimento cardíaco, mas sempre essa coisa do Wi-Fi é delicada, pode dar risco ali na hora. E o Kinect, ele tem essa precisão que é muito bacana mesmo, que praticamente você pode esquecer. Está muito estável. Então eu acho que a gente vai procurar outros sensores, mas com certeza a gente vai continuar com essa pesquisa com o Kinect, porque ele possibilita muita coisa. Leitura de esqueleto, que a gente nem está usando, a gente está trabalhando mais com espaço. E tem um outro programa também, que eu vou usar agora em outro trabalho, que a gente vai desenhando o espaço. Então eu posso modificar esse desenho e modificar o som que vai ser gerado em cada espaço. Está legal você ter essas duas opções. Uma que o espaço é fixo e você entra e interfere, e o outro que é o seu corpo, vai modificando. Então essa parte de você fazer uma apresentação inicial, que é dessa performance agora e depois chamar o público para interagir, faz parte desse desejo também de montar essa instalação. Sim, de democratizar esse acesso à dança e ter essa experiência corporal mesmo. Porque eu acho que por mais que você explique, quando você vai lá e tem essa experiência, ela é realmente corporificada. É muito diferente, é uma coisa que precisa de muito tempo. Então, o Grifo trabalha muito com a instalação e a gente tem muitos amigos de Belo Horizonte também, que tem muitos trabalhos que me encantam com esse acesso, essa coisa de você poder estar experimentando. E eu fico pensando no jeito de fazer isso com a dança. Eu gosto das duas coisas, de trabalhar a composição, mas também de acordar mesmo isso nas pessoas. Porque às vezes tem um fetiche da dança, como meio inacessível, ainda tem um pouco essa história que é para poucos, que não é qualquer corpo que pode fazer aquilo. Então eu acho que acaba sendo um pretexto. Quando você tem algo que te instiga a mexer, você vê como você mexe com aquilo. Quando a estética deixa de ser tão importante, tão primordial, vale mais a sua relação. É um dispositivo de conexão do seu corpo com o som. Então, acho que essa coisa do superpoder me pega mais, não por esse virtuosismo de ter superpoder, mas do peso que você tira da forma da sua conexão e ir para um outro lugar mesmo, não ter essa... Claro que a forma, tudo bem, a forma é importante. Mas acho que não precisa ser mais de tudo, tem outras coisas. E a própria forma de compor afeta, que você compõe junto com a música. É uma composição mais integrada, não é uma música que te embala e não é uma coreografia que você vai pensar a música. Você lida o tempo inteiro com esse comando. Ao mesmo tempo que eu tenho esse superpoder de modificar o som, ao mesmo tempo, se eu não faço o parâmetro que é estabelecido, sei lá, se for esse por exemplo, se eu estou em outra, eu não vou afetar esse som. Então, tem essa relação realmente de interdependência, assim, quem comanda quem, é claro, é um jogo. Então, isso é muito legal, porque sempre tem esse problema da música, né? Se é a música contra o bailarino, o bailarino, o coreógrafo pede a música. Então, aqui fica uma coisa muito instigante, assim, se mexer. Então, tem mais algum outro projeto que você queira falar? Mais alguma coisa? Ah, eu acho muito legal essa proposta, né, do happening com panorama, com multiplicidade, porque também me encanta não estar restrito só ao público de dança, assim, eu acho muito legal quando a gente realmente mistura essas áreas todas, assim, instalação no cinema, música, dança, eu acho que é super rico para todas as áreas, a gente conseguir ter mais comunicação e mais entendimento, mais troca, acho que tudo, né? Só a última coisa, e o nome? Ah, 1331 Timeline. Como? 1331, no começo desse projeto, quando não existia o programa, eu criei uma partitura, que era uma partitura baseada em velocidade, qualidades de movimento, que é uma das coisas que eu continuo pesquisando aqui, e essa partitura tinha 1330. Aí, numa conversa na Bélgica, não, vamos transformar isso num palíndromo. Aí ficou 1331, e nesse projeto, agora que eu vou continuar com a Dorotê, a gente tá chamando 1331 caiaque, que aí a gente vai trabalhar realmente mais forte, mais clara essa ideia do palíndromo, por isso tudo, né? Por essa complementariedade do som com a música, da relação das partes do corpo, que é uma coisa que o Kinect já te pede, assim, pra ser explorada. Acho que é isso. Obrigada, gente. Obrigada.